Você já presenciou um ataque de birra infantil? A criança chora, grita, esperneia, bate e até joga as coisas no chão. De fato, não são todas as crianças que fazem isso. Mas se acaso isso acontecer, devemos ficar alerta para esse tipo de comportamento. Na maioria dos casos, essas birras infantis acontecem em locais de grande quantidade de pessoas. O que muita gente não sabe é que isso é comum na idade das crianças. E quem vai dar mais detalhes sobre o que leva essas crianças a agirem dessa forma é a doutora psicóloga Suzane Anselmo. Doutora, explica para a gente por que as crianças agem assim. É uma forma de proteção? É porque elas aprenderam a ser dessa forma? Essa manifestação comportamental da criança que nada mais é do que uma crise emocional que nós nomeamos como birra no senso comum. Essa criança, na verdade, ela tem uma faixa etária que é normal, que é comum, que é de um ano e meio, dois anos, até os quatro anos ali em média, onde essa criança ainda não sabe lidar com as suas emoções. Ela não sabe ainda nomeá-las. Pela imaturidade cognitiva, pela imaturidade emocional, essa criança acaba manifestando essas emoções através desse comportamento, que é o choro, o grito, o bateu, o cair no chão, o espernear, e que os pais ficam ali realmente assustados e sem saber muito o que fazer. E aí acabam muitos gritando, brigando, deixando de castigo, infelizmente dando a bendita palmada, né? Sendo que esses não são os comportamentos mais adequados que nós devemos conduzir as crianças. Na maior parte dos casos, esse tipo de situação acontece em crianças de dois a quatro anos de idade, que muitas das vezes merecem a atenção de respeito e dedicação dos pais, que são os exemplos dos pequenos, como afirma a psicóloga Suzane Anselmo. Se a gente entender que é um serzinho que ainda está em desenvolvimento e que ainda não sabe lidar com as suas próprias emoções, então, automaticamente, a gente já entende que alguém vai ter que ensiná-las a lidar com elas, como, por exemplo, se regulando emocionalmente. Agora, Rabesh, imagina só. Se eu, adulto, que sou adulto da relação, que entendo sobre as emoções, sou o primeiro a gritar, sou o primeiro a fazer cara feia, a dizer que a criança não é legal, que ela está fazendo uma coisa feia, essa criança, pelo meu exemplo, também está aprendendo essa imaturidade emocional. Fazer birra, na maioria das vezes, tem a ver com o temperamento da criança, que ainda está desenvolvendo a sua capacidade de entendimento de acordo com o seu crescimento. Nesse caso, é sempre bom que a menina ou o menino continue entendo os pais como aliados. Não é sobre gritar, é sobre a criança entender o que ela está passando, o que ela está sentindo. É muito mais assertivo você, pai, mãe, o educador de uma criança, acolhê-la no momento que ela está em crise, tendo realmente empatia, dizendo que você entende o que ela sente, dizendo que você entende aquilo ali que ela está passando e dando nome àquelas emoções como raiva, tristeza, frustração, ela vai aprender muito mais e ter muito mais resultados assertivos do que levar palmada, que só vai ter um efeito ali temporário, mas a criança não vai aprender a lidar com as emoções, e sim a reagir a essas emoções. Como a doutora relata, a birra infantil não dura por muito tempo, e você pode ajudar nesse processo, dando sempre atenção aos pequenos, sendo firme nas decisões, compreendendo os seus sentimentos e fazendo acordos com as crianças de forma amigável e simpática. Obrigado. Obrigado.